Item 27, processo RT8.500, 23, 67, 2013, 86. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 8, de 2008, firmado com a linha de Xingu, transferência de energia, CA. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. A linha de Xingu, transmissora de energia, LXTS, sociedade de propósito específico, constituída após o grupo Isolux, venceu o lote A do leilão número 4, de 2008, celebrou o contrato de concessão de transmissão número 8, de 2008, datado de 16 de outubro. Esse contrato regula a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica por 30 anos, das seguintes instalações. Da linha de transmissão em 500 KV, circuito duplo, com a extensão de 264 km, com origem em Tucuruí, até a subestação de Xingu, ambas localizadas no Pará. E a linha de transmissão também em 500 KV, circuito duplo, com a extensão de 263 km, com origem em Xingu e término na subestação de Jurupari, também localizada no Pará. E também a subestação Xingu 500 KV e a subestação Jurupari 500 barra 230 KV. respectivas entradas de linha, reatores, banco de capacitores, série, compensador estático e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio caracterizado ao anexo 1 do contrato de concessão. O contrato de concessão estabeleceu, senhores diretores, 36 meses contados de sua assinatura para disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, ou seja, em 16 de outubro de 2011. Por meio do termo de notificação nº 104, de 12 de junho de 2012, a linha de Xingu foi notificada pelo não cumprimento aos marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão nº 8, para a obtenção da licença ambiental prévia e também para a licença de instalação. Em resposta ao termo de notificação, a concessionária encaminhou carta de nº 81, datada de julho de 2012, apresentando as justificativas para a obtenção das licenças em prazo maior que o previsto no cronograma definido no anexo 4 do contrato de concessão. Em 17 de janeiro, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade encaminhou o ofício 40, no qual solicitou a atualização das informações contidas na carta, encaminhada pelas linhas de Xingu, sobre o processo de licenciamento ambiental e os demais aspectos que afetassem o cronograma da obra. A concessionária encaminhou as informações em 30 de janeiro de 2013. A linha de Xingu, por meio de correspondência de 25 de março de 2013, requereu o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão nº 8, baseado nas seguintes razões. Atraso no licenciamento ambiental, que teria implicado custos adicionais nos contratos de EPC e nos serviços empregados na construção, nos contratos de fornecimento de cabos de alumínio, na manutenção da garantia de fiel cumprimento exigida pela ANEL, nos seguros contratados para implantar o empreendimento, na manutenção prolongada das estruturas da transmissora e construtora, na renovação e na prorrogação de empréstimos pontes contratados com vários bancos, dentre outros. Alegou ainda estabelecimento de condicionantes extraordinários no licenciamento ambiental, como redução da largura da faixa de servidão, utilização do método RAPEL para o licenciamento ambiental, que foi uma inovação em licenciamento de linha, foi exigido apenas a linha do Xingu, e alteamento das estruturas, das torres, atraso na liberação de recursos de financiamento de longo prazo, por entidades financeiras estatais, bloqueio do acesso ao local das obras, elevação do calado aéreo ao fazer a transposição do rio Amazonas, registro-se aqui que foi uma obra extraordinária, que pela primeira vez rompeu-se uma barreira que se tinha no setor elétrico, que era interligar a margem esquerda do rio Amazonas ao sistema interligado nacional, e alega, por fim, a interferência no canal de fuga da UHE Belo Monte. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição, pelo Memorando 318, de 3 de abril de 2013, solicitou à Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade avaliar os argumentos da transmissora para o não cumprimento do cronograma contratual. Por intermédio da correspondência sem número, de abril de 2013, a linha do Xingu apresentou estudo fundamentando o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 8, de 2008. Mediante a carta de 23 de julho, o Operador Nacional do Sistema Elétrico encaminhou ao Anel o Termo de Liberação Parcial, TLP, para a Operação Comercial Provisória integrada ao Sistema Interligado Nacional a partir de 12 de junho de 2013, nas instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão nº 8, com exceção do compensador estático de reativos e do Banco de Autotransformadores da Subestação Jurupari. Entre 16 e 18 de julho, a SFE verificou as instalações de concessão da linha do Xingu e, pelo termo de notificação nº 106, encaminhou a concessionária o relatório de fiscalização. E o primeiro Banco de Autotransformadores, 530 KV da Subestação Jurupari, entrou então em operação comercial, senhores diretores, em 19 de julho de 2013, conforme o Termo de Liberação nº 172, exarado pelo Operador Nacional do Sistema. A linha do Xingu manifestou-se sobre o Termo de Notificação por meio da correspondência 110, de 15 de agosto, justificando os atrasos na entrada em operação comercial do empreendimento. O compensador estático de reativos da Subestação Jurupari entrou em operação comercial em 2 de outubro, também conforme o TL do ANS, que foi encaminhado ao ANEL. E segundo o informe preliminar diário da operação, o IPDO, emitido pelo ANS, o segundo Banco de Autotransformadores da Subestação Jurupari teve os testes concluídos em 8 de novembro de 2013. Ainda em 8 de novembro de 2013, a fiscalização da ANEL emitiu o alto de infração nº 1040, contra a linha do Xingu, mediante o qual aplicou multa de R$ 22 mil, o descumpriu o prazo definido no contrato de concessão de transmissão nº 8, para a entrada em operação comercial do empreendimento. E pelo Memorando 1.318, de 14 de novembro, a fiscalização respondeu à consulta da SCT constante no Memorando 318, ressaltando a análise do alto de infração nº 1.040. Em 14 e 20 de novembro de 2013, a linha do Xingu encaminhou ao ANEL documentação complementar sobre o pleito de equilíbrio econômico-financeiro ao contrato de concessão nº 8, de 2008. A Superintendência de Concessão de Transmissão, na nota técnica nº 13, de 24 de janeiro, recomendou negar a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, diante das questões relacionadas a custos adicionais alegados como imprescindíveis e da perda de receita decorrente do atraso da implantação do empreendimento, por se tratarem de eventos previsíveis e de responsabilidade da transmissora. Instada a se manifestar, a Procuradoria Federal, na ANEL, órgão integrante da Advocacia-Geral da União, por intermédio do parecer nº 114, de 7 de abril, recomendou o não acolhimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro interposto pelas linhas do Xingu. E, por meio do despacho 1.498, de 13 de maio, a diretoria da ANEL deu provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela linha do Xingu, em face do auto de infração 1.040, e confirmou, então, multa de R$ 18.297, aplicadas em juízo de reconsideração pela Superintendência de Fiscalização da ANEL. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Luiz Eduardo Oliveira Alehrar, representante da linha de Xingu, S.A. E dos senhores diretores, ilustre membro do Ministério Público, boa tarde, quase noite. O que me traz aqui hoje, senhores, é nosso pedido de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro nos contratos 8 e 9 do ano de 2008, tanto linhas de Xingu, quanto linhas de Macapá. Esse tema já vem sendo amplamente abordado pelo meu cliente, junto a esta agência, até mesmo por diversas reuniões com esta diretoria, superintendência e pela área técnica da ANEL. Sendo que a questão já é conhecida, optamos, assim, em juntar esses dois itens da pauta, que são itens que se tratam de casos similares, de um contexto muito parecido e do mesmo grupo empresarial. Antes de tudo, de adentrar ao mérito, cumpre-nos enfatizar que o reequilíbrio econômico-financeiro vem buscar aqui uma manutenção de investimentos do empresariado no Brasil. Por diversas vezes já vi neste plenário, aqui nesta reunião, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e transmissoras solicitando isso e sempre a ANEL negando. Isso vem trazendo um prejuízo muito grande para a área de infraestrutura do Brasil, que a gente pode perceber, inclusive, pelo último leilão que teve da ANEL, onde nove lotes, cinco foram desertos, não teve ninguém interessado em participar. Então, Linhas de Xingu e Linhas de Macapá acreditam principalmente na segurança jurídica e na responsabilidade dos entes estatais do Brasil, até mesmo porque seu pleito está baseado tanto na Constituição Federal como na lei ordinária e até mesmo nos princípios gerais do direito. Iniciando ao mérito, adentrando ao mérito, conforme relatado, ambas as transmissoras tiveram início da operação atrasado por força de problemas não imputáveis a ela, sendo reconhecida, inclusive, pela unidade de fiscalização desta casa, pelo menos 17 meses no tocante às linhas de Xingu e 13 meses no tocante às linhas de Macapá. Neste ponto, senhores, eu chamo a atenção para que os pontos aqui esplanados e indicados são sui generis e específicos destas linhas, não sendo aproveitado por outros pleitos ou outros pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Com relação ao atraso no licenciamento ambiental, este se deu única e exclusivamente por uma missão da administração pública no seu ente IBAMA. O traçado da linha de transmissão das linhas de Xingu atravessa a reserva extrativista verde para sempre, antes da travessia do Rio Amazonas, numa longitude de 215 quilômetros. Neste sentido, o IBAMA, em atenção à Lei de Conservação de Natureza SNUC, Lei nº 9.985 de 2000, regulamentada pelo Decreto 4.330 de 2002, exigiu para a liberação da licença de instalação a assinatura do contrato de concessão onerosa de uso, antes do qual não seria possível dar início às obras. Ocorre que, para se assinar deste contrato de concessão onerosa de uso, antes ele teria que ser regulamentado por um ato interministerial, ato este que não existia. Com efeito, segundo dispõe o item A da condicionante 2.3 da LI, que remete ao parecer 116 de 2010, do próprio IBAMA, especificamente no item 7.4, impõe que a transmissora deveria celebrar tal contrato de sessão onerosa em relação à constituição de servidão administrativa no âmbito da Resex Verde para Sempre, conforme dispusesse o ato conjunto dos Ministérios de Planejamento, Minas e Energia, Orçamento e Gestão e Meio Ambiente, bem como o Decreto 7.154 de abril de 2010. Ocorre, senhores, que estou aqui com a publicação da portaria interministerial datada de fevereiro de 2014. Então, eu acho que ficou um pouco difícil imputar ao risco empresarial ou mesmo à alha ordinária tal atraso, até mesmo porque diversas vezes se diligenciou atrás desses ministérios buscando que tal portaria fosse feita. Infelizmente, o empresário não pode forçar o governo a fazer tal portaria que só fará no momento que lhe achar oportuno. Porém, o atraso não pode ser imputado ao empresariado. Sendo assim, pelo simples fato do atraso nessa portaria, já provocaria a demora de 33 meses ou, olhando por outra perspectiva, um retardo de 19 meses na licença definitiva. Então, o impasso só foi resolvido ao arrepio da lei, a verdade é essa, quando o próprio Ibama resolveu abrir mão da exigência ante a inércia do poder público. para fim de registro, o contrato só foi feito agora em fevereiro de 2014, depois de toda a linha já energizada. Sem contar outros itens como diversas greves e faltas de equipamento do Ibama que já foram reconhecidas pelo grupo de acompanhamento das obras do PAC. Outro ponto que deve ser enfatizado aqui, o próprio relator em seu relatório já muito bem explanou, foi a utilização do método RAPELD para resgate de fauna e flora, inédito até então para os técnicos do Ibama, que sequer sabiam avaliá-lo. O próprio Ibama não tinha competência para exercer e para avaliar o método RAPELD. Outro ponto ainda que temos que enfatizar nesse breve espaço de tempo é a questão também já exposta pelo relator da faixa de servidão, da faixa de desmatamento, a qual para a linha de Xingu e linha de Macapá foi liberado sete metros para a supressão da vegetação nas formações florestais e cinco nas áreas de APP, quando comumente se libera 12 metros. Ainda no edital de leilão 4 de 2008, no R1, um dos seus anexos, previa nos estudos técnicos de viabilidade técnica Interligação Tucruí-Macapá-Manaus, em sua página 20, uma faixa de 15 metros de trabalho. Isso, tal liberação atrapalhou e muito, e tornou muito mais oneroso tal empreendimento e sem qualquer justificativa, não sendo também possível enquadrar isso na área ordinária ou mesmo no risco empresarial, porque o lote C do mesmo leilão que dá continuidade às linhas de Xinguimacapá, teve a liberação, teve autorizado uma faixa de 12 metros sem qualquer explicação. Então, linha que prossegue nas linhas de Xinguimacapá tiveram 12 metros, já as linhas de Xinguimacapá tiveram liberado 7 para a área de floresta e 5 para a área de APP. Outro ponto que deve ser levado em questão, previsto também no anexo R1 do edital, é o altiamento das torres, torres essas que giram em torno de 50 a 60 metros e com esse altiamento passam a 100 metros de altura, o que eleva em muito, por óbvio, o custo de tal empreendimento. Temos que lembrar que no anexo R1 estava previsto 34 quilômetros para a linha B e nenhum quilômetro para a linha A. No entanto, senhores, o IBAMA exigiu um total de 545 quilômetros, o que dá 16 vezes o previsto no edital. Eu acredito que 16 vezes o previsto no edital aumenta um pouquinho os custos do empreendimento também. Temos ainda a questão também já exposta do desvio por conta de Belo Monte. Desvio esse que impossível de se prever pela área ordinária ou mesmo pelo risco empresarial, tendo em vista que Belo Monte foi licitado por esta agência reguladora no ano de 2010. Estamos dizendo aqui, estamos tratando de contratos assinados no ano de 2008. Por fim, para não me alongar e extrapolar muito o nosso tempo aqui, cumprido destacar que a alteração do traçado da linha de Belo Monte acarretando por conta de riscos tanto na regularidade do sistema quanto por não tornar o sistema vulnerável comprometeu o traçado da linha em grande parte aumentando também os custos da concessionária. Neste sentido então é que se roga a vossas senhorias a atenção ao tratamento particular e singular único destas duas linhas de transmissão que não podem ser aproveitados por outros pleitos semelhantes a esse. Já que são lastreados exclusivamente em questões inerentes ao extraordinário seja pelo fato príncipe fato da administração força maior a nós não nos importa porque faz parte obviamente da área extraordinária e de pontos que podem ser imputados exclusivamente ao setor público à administração pública. Assim ficamos penalizados com tais alterações extraordinárias do poder público e venho aqui hoje então rogar tendo que é um momento de reflexão e eu peço a revisão de vocês sobre pena de inviabilizar novos investimentos no país em setor tão importante que é o nosso setor de infraestrutura. Obrigado. Procuradoria. Trato aqui do caso de pedido de reequilíbrio econômico financeiro dado que a sustentação oral já abordou também o item 28 vou tratar aqui então portanto dos dois casos dos itens 27 e 28 que foram examinados pelos pareceres 110 e 114 de 2014 da PGE e essencialmente aqui a conclusão da Procuradoria foi entender não verificados que os requisitos necessários para o reequilíbrio econômico financeiro desses contratos. Essencialmente a principal premissa adotada aqui pelo empreendedor para suscitar o desequilíbrio econômico financeiro foi atraso no licençamento ambiental e também exigências que entenderam exageradas em relação a esse mesmo licençamento ambiental. O que a Procuradoria examinou nesse caso concreto aqui é que à luz do que se estabelecido aqui no contrato de concessão a matriz de risco aponta que a obtenção do licençamento ambiental todos os estudos necessários ocorrem por conta e risco do empreendedor. Isso naturalmente importa em apontar na área de risco do empreendedor algo que de fato não necessariamente vai depender integralmente dele mas é assim que foi colocado no edital a sinalização é que o empreendedor tem que examinar as possíveis dificuldades desse licenciamento e embutir isso no seu preço isso serve justamente para que os demais participantes que verificam o desafio dessa obra desafio desse licenciamento cada um estabeleça qual é o preço que está disposto a pagar considerando eventualmente o risco envolvido nessa atividade é um mecanismo utilizado para a precificação de uma incerteza a gente pode discutir se existem outros mecanismos mais adequados para isso mas o fato é que na medida em que se utiliza esse mecanismo de precificação não é possível depois em sede de reequilíbrio econômico financeiro se revisitar essa mesma matriz de risco dado que outros empreendedores nesse mesmo leilão fizeram uma avaliação de risco bastante diferente do vencedor da licitação e aqui a questão mais importante é de vinculação ao instrumento convocatório que é um princípio basilar de qualquer licitação e reforça essa percepção que os relatórios R1 e R3 fazem parte dos documentos disponibilizados no edital eles dão informações necessárias para que os empreendedores façam sua formulação de preço certos que ali são elementos meramente indicativos existem alguns requisitos mínimos para a construção da linha de transmissão mas fora isso os outros elementos desses relatórios podem ser alterados por parte do empreendedor de forma a encontrar melhor maneira de adaptá-los a concretização desse empreendimento de modo que não necessariamente é necessário fazer um equilíbrio econômico-financeiro se comparando o custo real com o custo estimado ou com as configurações sugeridas nesses relatórios então considerando esses pontos todos considerando naturalmente que houve um grande deságio em ambos os empreendimentos a procuradoria entende que sim em tese é possível que um fato enfim que seja atribuído ao poder concedente ou atribuído ao poder público possam ser já o reequilíbrio econômico-financeiro mas não vislumbrou demonstrado no caso concreto que esses percalços que o empreendedor enfrentou no licenciamento ultrapassam essa essa alha ordinária e portanto opinou a procuradoria pelo indeferimento do pedido de revisão extraordinária do contrário trata-se do pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 8 interposto pela Linhas de Xingu empresa constituída após o grupo Isolux Corsan venceu o loteado leilão número 4 2008 o pedido corresponde ao acréscimo de 45,11% a RAP da Linhas do Xingu a título de reestabelecimento da equação econômica e financeira do contrato devido aos dados aos danos sofridos pela concessionária decorrente do atraso de processo de licenciamento ambiental das condicionantes extraordinárias no licenciamento ambiental do bloqueio no acesso ao local das obras da elevação do calado aéreo e da interferência do canal de fuga da obra de Belo Monte e os custos estão listados na tabela 1 então senhores diretores os custos foram divididos em 6 blocos o primeiro bloco referente a atraso no processo de licenciamento ambiental a um pleito de 261 milhões praticamente 262 milhões de reais adicional no que diz respeito a condicionantes de licenciamento ambiental extraordinárias que como foi citado aqui da sustentação o método RAPEL de que nunca foi aplicado licenciamento de linha de transmissão entre outros dá um pleito de 51 milhões e 293 mil reais aproximadamente só o aumento da altura das torres para ficar sobre a copa das árvores isso representa 41 milhões de reais sobre o atraso na liberação de recursos de longo prazo há um pleito de 33 milhões de reais diante diante de juros sobre pagamento de atrasos e gastos financeiros com atraso do FDA sobre o quarto grupo que é bloqueio do acesso ao local das obras a um pleito de 43 praticamente 44 milhões de reais sobre a elevação do calado aéreo 24 milhões de reais e sobre a interferência do canal de fuga de belomonte aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais então o pleito total representa 417 milhões e 693 mil reais em relação senhores diretores ao atraso no processo de licenciamento ambiental a linha do Xigu requeriu equilíbrio econômico financeiro referente a perda de receita e ao custo adicional oriundo do atraso da licença de instalação que foi emitida só em 11 de maio de 2011 19 meses após a data prevista no contrato de concessão e assim discriminou o reajuste dos contratos com o EPC pelo IPCA e aumento do preço de mercado dos serviços empregados na construção pelo INCC e não coberto pelos reajustes contratuais do EPC os custos adicionais nos contratos de fornecimento de cabo de alumínio pois não pôde solicitar as fornecedoras a quantidade de cabos condutores nas datas e nos preços estabelecidos custo adicional referente a manutenção garantia de fiel cumprimento exigida pela ANEL e ao seguro de contrato para implantação do empreendimento custo adicional referente a manutenção prolongada das estruturas da transmissora e da construtora encargo adicional referente a renovação e a prorrogação de empréstimos pontes contratados com vários bancos perda de receita anual de 114 milhões de reais aproximadamente e custo extra decorrente da sazonalidade para construção em áreas alagadas obras a serem realizadas em dois períodos de chuva tiveram de selo em apenas um período o que implicou o aumento do número de equipamento aqui está se falando de balsa de guindastes e de bastistacas e também de pessoal para manuseá-los e além disso a linha do xingu informou que as parcelas relativas aos recursos do fundo de desenvolvimento da amazônia teriam sido liberadas com significativo atraso o que teria provocado a inadimplência da transmissora com diversos fornecedores de material e prestadores de serviços também e o custo decorrente disso representa aproximadamente nove milhões de reais tal atraso teria forçado a transmissora a contratar dezoito financiamentos de curto prazo empréstimo ponte com encargos financeiros mais elevados que os previstos para contratos de financiamento de longo prazo o que teria resultado em encargos financeiros não previsíveis da ordem de vinte e quatro milhões de reais o que aponta o empreendedor a transmissora também alegou que as obras foram paralisadas inúmeras vezes em inúmeras ocasiões por bloqueio efetuado pela associação das populações organizadas vítimas das obras do rio tocantins e adjacências a associação se denomina apolvo pelo sindicato dos trabalhadores da agricultura familiar de itucuruí região e pelo senhor Haroldo Coimbra suposto proprietário de área localizada na reserva verde para sempre tal fato teria implicado o custo não previsto de vinte e seis milhões de reais em razão de acordos celebrados com os movimentos sociais e de dezessete milhões de reais em razão de atraso de oitenta e três dias atribuíveis aos bloqueios tais pleitos se fundamentam no atraso da entrada em operação comercial dos empreendimentos que por sua vez teria sido provocado por atos do poder público quando da tramitação de processo de cessamento ambiental no ibama por meio de ações de outros órgãos públicos e paralisação ocasionadas por movimentos sociais a esse respeito a fiscalização conduzida pela sfe que resultou na lavratura do alto de infração 1040 concluiu que o atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão sob responsabilidade da linha de xingu foi de 605 dias em relação ao prazo previsto no contrato desses segundo a fiscalização 483 foram considerados alheios à vontade da concessionária e 122 de sua responsabilidade em juízo de reconsideração a fiscalização reconheceu mais 25 dias não imputáveis à transmissora confirmado pela diretoria da ANEL no despacho 1498-2014 processo instruído pela relatoria do diretor jurosa e durante a deliberação do juízo de reconsideração o procurador geral da ANEL ponderou que o eventual reconhecimento das justificativas no processo punitivo resultante da aplicação de multa por atraso na entrada em operação de linha de transmissão não implicaria reconhecer o rebatimento direto no processo comercial contratual por se tratarem de áreas distintas o contrato de concessão número 8 prevê que a demora na obtenção de licença ambiental por ato atribuível ao poder público pode autorizar eventual alteração no cronograma da implantação da obra e também afastamento de penalidades e que eu vou ler que é um instrumento relevante para o deslinde da questão então no contrato de concessão em sua cláusula quinta que é denominada prerrogativas da transmissora e na subcláusula quinta também dispõe o seguinte texto que o descumprimento de marcos intermediários do cronograma de construção motivado por ocorrências no processo de licenciamento ambiental não imputáveis à transmissora desde que justificados e aceitos pela fiscalização da ANEL poderão ocasionar a revisão dos prazos dos cronogramas de construção propostos pela transmissora já a subcláusula sexta se indispõe eventuais atrasos durante o período de construção das instalações de transmissão por ocorrências não imputáveis à transmissora decorrente de embargos administrativos ou judiciais quanto ao uso da faixa de servidão da linha de transmissão que comprometam os prazos de execução poderão desde que devidamente justificados e aceitos pela fiscalização da ANEL ocasionar a revisão dos cronogramas de construção nesse sentido a diretoria da ANEL em deliberação de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro semelhante interposto pela IN que é a Interligação Elétrica Norte-Nordeste acolheu a conclusão do diretor José Jurosa de que o alcance da avaliação da fiscalização de que a responsabilidade do atraso é não imputável à transmissora se restringe ao alto de infração e à alteração do cronograma ou seja não é imputável do ponto de vista do processo punitivo por oportuno então ressaltou o diretor Jurosa reafirme-se o juízo firmado pela procuradoria de que o reconhecimento de atraso na conclusão das obras não imputáveis à AN para afastar ou reduzir penalidade não se confunde com o reconhecimento administrativo de excludente responsabilidade e não enseja um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão essa manifestação foi acatada por unanimidade pelo colegiado eventuais atrasos provindos do licenciamento ambiental também podem ser reconhecidos para afastamento da resolução normativa 270 que trata dos descontos da RAP e das transmissoras a diretoria da ANEL ao deliberar sobre diversos pleitos de efeito suspensivo da aplicação do desconto do pagamento base previsto nessa resolução acolheu o entendimento da Procuradoria Federal e da Superintendência de Regulação da Transmissão que assim dispõe então abre aspas os eventos motivadores dos atrasos arguidos pelas transmissoras como excludente responsabilidade são objeto de avaliação pelo ANEL em processos específicos caso o ANEL identifique excludente responsabilidade das transmissoras pelo atraso em razão do eventual acolhimento parcial ou total das argumentações apresentadas pelas concessionárias sobre eventos causadores de disponibilidade deve-se então considerar o estabelecido na resolução normativa 372 de 2009 que aprovou o submódulo 15.2 do procedimento e o item 8.1 assim diz se o item 7 desse submódulo um determinado evento retificar um evento apurado anteriormente os novos dados serão utilizados para refazer todas as apurações da função de transmissão em questão inclusive as verificações de franquias e limitações de 50 25 e 12,5% compreendidas entre a apuração do evento original até a apuração atual quando foi informada a retificação e as diferenças financeiras resultantes serão incluídas na apuração atual com valores históricos e consideradas na PA as estatísticas de frequência e duração de desligamentos considerarão os valores retificados então isso serve para afastar as penalidades da função de transmissão assim senhores diretores o fato de que a fiscalização da ANEL ter reconhecido que parte do atraso da entrada em operação comercial do empreendimento poderia não ser atribuível à transmissora pode afastar ou reduzir a penalidade por atraso na obra afastar a aplicação do desconto no pagamento base da RAP das transmissoras porém não gera o rompimento da equação econômica e financeira do contrato nem exime concessionária de assumir o risco decorrente da situação esse entendimento foi reiterado pela procuradoria no parecer 114 de 2014 então esse é um entendimento que a gente tratou em reuniões técnicas com as áreas com a procuradoria e é um entendimento que vem recorrentemente sendo ratificado pelo colegiado em decisões em que o enfrentamento do mérito é justamente esse e segundo a procuradoria da ANEL para caracterizar o rompimento da equação econômica e financeira é necessário haver diversos requisitos entre os quais se destacam a extraordinariedade e a imprevisibilidade do evento e o desequilíbrio contratual a ser discutido nos parágrafos seguintes desse voto a transmissora também sustentou que a concessão estava em desequilíbrio econômico e financeiro por condicionantes extraordinárias impostas no licenciamento ambiental assim descritas então a transmissora aponta que estimou a largura máxima de supressão de vegetação de 12 metros e o dado que a transmissora usou é razoável porque era aquele dado que se fazia presente no R3 que é um documento indicativo que traz as condicionantes ambientais e o órgão ambiental contudo após o leilão realizado fixou em 7 metros para as áreas de florestas primárias e 5 metros para as áreas de preservação permanentes o que teria ocasionado um custo adicional de 8 milhões e 250 mil reais e os seguintes problemas dificuldade para realizar o lançamento do cabo piloto e do cabo APGW dificuldade de realizar o içamento de cabo piloto do cabo condutor desde o chão durante o início do lançamento e lançamento dos cabos condutores com tensão mecânica superior a normal para evitar danos aos cabos e as copas das árvores e é o que o representante da concessionária com razão ponderou da sustentação oral que a transmissora que deu continuidade a essa linha partindo de Orixão e Miná até Manaus foi respeitado a largura de subfeição de 12 metros e que no caso deles essa largura foi reduzida então para 7 ou para 5 dependendo da área que perpassava O IBAMA determinou pela primeira vez para o empreendimento desse porte a atualização da metodologia RAPELD desenvolvida pelo Programa de Pesquisas em Biodiversidade a PBBio para a investigação da biodiversidade em regiões afetadas pela linha de transmissão o que teria resultado em um custo não previsto de 1 milhão e 500 mil reais e que o órgão ambiental determinou o alteamento das torres em 178,38 quilômetros para alturas não fixadas na proposta e nos relatórios de planejamento diz aqui o R3 não indicava isso o que teria acarretado um custo adicional de 41 milhões e 444 mil reais a concessionária também mencionou que para a elaboração da proposta considerara o calado aéreo do Rio Amazonas de 60 metros e que fora surpreendida após a assinatura do contrato de concessão por exigência da administração das hidrovias do Amazonas Oriental com o calado de 72 metros 12 metros acima do tratado com isso a transmissora teve que desenhar o projeto da travessia do Rio Amazonas modificando a altura das torres de travessia de 281 para 295 metros e isso imputou em custos e esse custo de acordo com a empresa é de 24 milhões praticamente 25 milhões de reais a gente observa aqui que de fato tem uma série de exigências ambientais que transcendem aquilo que estava disposto no R3 e aí cabe uma reflexão da diretoria que ou a gente tem que melhorar a qualidade do R3 ou então o aparato regulatório editar o contrato de concessão tem que avaliar uma maneira de absorver essas exigências adicionais porque o instrumento hoje ele colocou a procuradoria não há esse permissivo além das condicionantes ambientais a Linhas do Xingu afirmou ter sido onerada pelas necessidades de modificar o projeto de implantação das instalações de transmissão para se adequar ao projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte licitado posteriormente ressaltou que não constava da documentação técnica do edital qualquer referência possível interferência à usina e isso só se deparou com a concessão à obra já em andamento e isso também teria gerado custo adicional ao analisar juridicamente os pedidos da transmissora a Procuradoria Federal assinalou que o equilíbrio econômico-financeiro correspondia à equivalência entre os encargos e as retribuições oriundas do contrato administrativo modificadas as condições iniciais da avença havendo encargos adicionais ou benefícios que extrapolassem o previsto no contrato seria necessário restabelecer o equilíbrio inicial da avença para tanto em primeiro lugar teria de se comprovar a quebra da equação econômica e financeira mediante a comparação entre as projeções originais estabelecidas pela administração com base nas informações apresentadas à época da licitação sobre a execução realizada pelo licitante vencedor em segundo lugar teria que se comprovar que essa frustração derivou da ampliação dos encargos e da redução dos benefícios e em terceiro lugar pontua a Procuradoria que deveria evidenciar-se que a ampliação dos encargos e a redução dos benefícios configuravam eventos extraordinários imprevisíveis ou de efeitos incalculáveis assim com os fatos extraordinários haveria a possibilidade de revisão das condições contratuais inicialmente previstas a fim de promover o reequilíbrio entre o encargo e as retribuições logo senhores diretores segundo a Procuradoria apenas os eventos decorrentes da chamada alha extraordinária ensejariam a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro os riscos normais inerentes à atividade empresarial não se enquadrariam nessa hipótese com efeito nem todo o equilíbrio da equação econômico e financeira do contrato de concessão ensejará a recomposição pois o concessionário como todo agente privado que procura o lucro está sujeito a inconstâncias inerentes à gestão da empresa ou seja o risco do negócio é uma característica do contrato de concessão de serviço público isto é o serviço o vencedor de licitação deve saber que ao assinar o contrato de concessão com poder público assumirá riscos financeiros e comerciais associados ao projeto a construção do empreendimento a manutenção a operação e a prestação desse serviço as condições de participação do certame nos certames estatórios de empreendimentos de transmissão de energia elétrica relativas ao processo de licenciamento ambiental são estabelecidas nas clausas do contrato de concessão e de conhecimento prévio dos proponentes que devem avaliar dentre outros aspectos os riscos inerentes às questões ambientais e aos possíveis embargos judiciais o contrato de concessão número 8 que é de responsabilidade da transmissora a adoção de providências para obter licenças ambientais que corre por conta em risco do empreendedor e assim está dito na cláusula 4 obrigações e encargos da transmissora e aqui eu vou ler a subcláusula 10 que assim dispõe a transmissora deverá construir operar e manter as instalações de transmissão observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis adotando todas as providências necessárias junto ao órgão responsável para a obtenção do licenciamento por sua conta em risco e cumprir todas as suas exigências ademais o disposto na terceira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão número 8 explicita o que se considera risco ordinário do serviço de transmissão de energia e aqui eu vou ler a relação da subcláusula terceira que assim dispõe ressalvadas as exceções previstas na legislação e neste contrato não serão consideradas pela ANEL quaisquer reclamações da transmissora que se baseiem entre outros fatores na inadequação ou inexatidão de estudos e projetos disponibilizados no desconhecimento das condições locais que influenciam indireta ou indiretamente os prazos para entrega de materiais mão de obra e equipamentos e nas condições climáticas pluviosidade geologia geotecnia topografia estrada de acesso infraestrutura regional meio de comunicação condições sanitárias e poluição ambiental dentre os documentos disponibilizados no edital de leilão constavam os relatórios R1 que era intitulado integração da Amazônia ao sistema interligado nacional interligação Tucuruí-Macapá-Manaus datado de 2004 e o R3 que trata da caracterização socioambiental do empreendimento esses relatórios indicam aos interessados os melhores corredores para a construção das linhas de transmissão considerando aspectos de engenharia de construção cujos custos e questões socioambientais o objetivo da administração ao disponibilizar essas informações estudos e projetos de engenharia relatórios ambientais anexo edital exemplo do R1 e R3 é obter propostas seguras sem superestimar ou subestimar custos de investimento de operação e manutenção tais documentos contudo são meras referências técnicas que em muitas situações podem não refletir a realidade do mercado ou dos aspectos intangíveis ou imponderáveis em especial após a realização do leilão durante este para orientar as propostas cabe aos proponentes avaliar corretamente a modelagem econômica e financeira que assegure o equilíbrio contractual é importante avaliar previamente os aspectos técnicos e socioambientais para evitar ou minimizar que restrições dessa natureza sejam identificadas tardiamente impondo custos não identificados ao projeto com base nesses relatórios a concessionária obteve grande quantidade de informações sobre a viabilidade da execução da obra do ponto de vista socioambiental que oportunizaram a avaliação e a mensuração das possíveis dificuldades que poderia ter de enfrentar para implantar o empreendimento entre as quais as relacionadas no pleito ressalta-se que fundamentada nas informações constantes do R1 em particular a transmissora poderia identificar e precificar os pontos de destaque sob as óticas socioeconômica e ambiental que poderiam causar mais complexidade na implantação da linha de transmissão implicando maiores custos ambientais e maiores prazos no processo de licenciamento pelo empreendedor segundo a SCT as dificuldades apontadas pela transmissora no pleito de reequilíbrio econômico e financeiro foram apresentadas nesses relatórios como pode ser verificado do anexo 10 do R1 que trata da estimativa de custos para obras de transmissão na região amazônica assim tais dificuldades não seria caracterizada como imprevisíveis são inerentes à implantação de obra naquela região do país parte do serviço solicitado para participar da licitação foi exigido dos proponentes o conhecimento das condições das instalações a Isolux para participar da licitação aportou declaração é o anexo E do edital de pleno conhecimento da situação atual das instalações de transmissão existentes das que ficariam sob sua responsabilidade e das outras condições locais necessárias à prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica que poderiam influenciar no prazo e nos custos dos serviços de leilão como transcrito e aqui transcrevo o teor dessa declaração e além disso nos termos impostos no anexo B do edital a Isolux declarou que tem pleno conhecimento de todos os requisitos exigidos no edital número 4 e que os mesmos foram considerados na elaboração da proposta financeira apresentada e sendo a empresa vencedora do certame assumir o compromisso de atender rigorosamente os requisitos e exigências constantes dos anexos 6A e 6L e no setor elétrico são frequentes os casos em que os empreendimentos do segmento de geração e transmissão apresentam dificuldades na obtenção de licença ambiental mas registra-se aqui que no segmento de transmissão com o passar do tempo está cada dia mais rigoroso a análise requerida para obter o licenciamento ambiental de linhas de transmissão é complexa por envolver trajetos que frequentemente cruzam diversos biomas e jurisdições para se tratar de processo complexo e dinâmico que tramita nos âmbitos federal estadual ou municipal a administração pública pode por meio dele impor novas condições e o IBAMA justifica o órgão no âmbito da administração que compete conferir o licenciamento e tem lá essa relatoria fez reunião com a presidência do IBAMA para tentar identificar as exigências e o IBAMA tem suas razões de assim ter exigido dessa forma a expectativa ou a suposição de repetição de eventos em casos exitosos não basta para assegurar que os órgãos ambientais não imporão novas condições não se pode alegar portanto que essa situação é imprevisível e a concessionária reconheceu essa possibilidade quando apresentou os argumentos relativos ao alteamento das torres decorrente da adoção das larguras máximas que foi uma surpresa para o empreendedor de 5 e 7 metros para a supressão vegetal em alguns textos específicos ao contrário dos 12 metros que estavam sinalizados nos estudos então assim o documento da transmissora nesse particular é importante salientar que a faixa de desmatamento para instalação de linha de transmissão é comumente 12 metros por outro lado o anexo do edital R1 estudos de viabilidade técnica em ligação Tucuruí em Manaus em sua página 20 assim diz que para os trechos de corredor em localidades em áreas mais remotas e de floresta intocada foram propostas medidas de engenharia visando minimizar ao máximo a interferência sobre o ecossistema o aumento da altura da torre em 40 metros para permitir que os cabos possam ficar acima da copa das árvores minimizando seu corte e a diminuição do número de acesso a serem abertos a diminuição da largura da faixa de passagem que era no máximo 15 metros entre torres e para a preparação dos custos das obras e apresentação da proposta comercial no leilão número 4008 tiveram como parâmetro os documentos do edital R1 e nos referidos documentos estabeleceu-se que na construção da linha entre Tucuruí e Manaus as empresas ganhadoras deveriam prever a possibilidade de altear as torres em alguns trechos do corredor localizado em áreas mais remotas e de floresta intocada vê-se que a visita ao local das obras realizada pelo empreendedor confirmou a previsão do documento sendo do norte orientador da proposta apresentada e do projeto básico elaborado pelas concessionárias que restou anexado no contrato de concessão no contexto entende-se que o concessionário de serviço público deve suportar os riscos ordinários associados à construção a operação e a manutenção do empreendimento inclusive a obtenção das licenças ambientais necessárias a cada uma das fases do projeto além disso os fundamentos utilizados pela concessionária para embasar o pedido de reequilíbrio econômico financeiro não configuram causas para realizar qualquer espécie de revisão contratual pois o risco ambiental se insere no contexto da área ordinária a questão é que no edital tem um documento que todo risco ambiental ocorre por conta e risco do empreendedor mas é fato a gente reconhece e tem sensibilidade que os riscos ambientais nesse caso em particular e nos empreendimentos que estão sendo licenciados e por vir a ser licenciado estão cada dia mais rigorosos mais detalhistas exigindo estudos mais aprofundados e o que torna o licenciamento mais oneroso destaca-se que apesar do volume de informações disponibilizadas da complexidade de todo o processo e das obrigações assumidas a transmissora ofereceu proposta no leilão número 4 de 2008 com deságio de 24,16% sobre a receita teta receita teto era de 98 milhões aproximadamente e houve um deságio de 24,16% o que reforça o fato de que tinha consciência das condições a que estaria submetida o edital estabelece que a RAP ofertada pela transmissora vencedora do certame deve ser suficiente para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dentro das condições estabelecidas no contrato ou seja deve remunerar a depreciação do investimento definido no edital os custos de OIM das instalações de transmissão ao longo do período do contrato bem como observar eventuais situações que podem não refletir a realidade do mercado a RAP teto do leilão então foi construída a partir de estimativa das partes que devem compor a receita da transmissora dentre elas os custos de operação e de manutenção o deságio referente a receita teto ofertado por empreendedores a concessões evidenciam a capacidade das empresas de estruturar modalidades de financiamento e consórcio de modo a obter ganhos não só na implantação como também na manutenção dos ativos de transmissão além disso os concorrentes são majoritariamente empresas atuantes no segmento com capacidade de obter ganhos de escala não considerados pela ANEL na determinação da RAP ao assumir os compromissos após conhecer as condições indicadas no documento do edital com elas concordar e apresentar as propostas de 24,16% de deságio em relação a RAP teto fixada no leilão a Exalux assumiu então um risco e nas atividades empresariais frisa-se as recompensas estão intimamente atreladas aos riscos e às incertezas e nesse caso a avaliação empresarial determinou o resultado final da concorrência afastando do certame outros proponentes que ao apresentar ofertas com menor deságio teriam provavelmente precificado de forma mais cautelosa os riscos e as incertezas ora alegadas pela Exolux para ensejar a repetuação do contrato a concessionária sustentou que a diretoria da ANEL já enfrentara a situação semelhante a sua quando a análise do requerimento formulado pela Jauru transmissora e que pelo despacho 2396 a diretoria deu provimento parcial ao pleito da Jauru transmissora permitindo que o valor da RAP correspondesse a parte do atraso na liberação das licenças ambientais fosse rateado entre os meses restantes do contrato de concessão e a esse respeito senhores diretores a superintendência de concessão de transmissão e a procuradoria da ANEL esclareceram que o contexto fático enfrentado pela Jauru fora diferente do analisado neste voto segundo o parecer 114 a procuradoria deixou consignado que abre aspas ocorre contudo que como bem observou o SCT na nota técnica 41 de 2014 o contexto fático enfrentado pela Jauru transmissora é diferente do que aqui é analisado no supramencionado caso da Jauru transmissora o então diretor Edivaldo Santana ao proferir o seu voto destacou que aquela hipótese não se tratava meramente de um atraso de liberação de LI daqueles que a PGE e as áreas técnicas muito bem caracterizaram como sob a alha ordinária do negócio mas sim de um intrincado processo político e econômico em que a LI tornou-se um fator para a solução de outros problemas isso porque ao que parece a questão então examinada envolvia a perda de arrecadação de ICMS pelo governo estadual e quem emitia ali era o governo do estado naquele caso associado então às condicionantes para a concessão da licença ambiental necessária ao caso então enquanto não se houvesse sanado a perda na arrecadação de ICMS se o governo estadual não emitia a LI e aí está muito bem caracterizado que isso foge a alha ordinária do negócio então diante de todos esses pontos e também sensibilizado com os argumentos e as dificuldades e reconhecendo o desafio ambiental que o empreendedor o empreendedor enfrentou ao tocar esse empreendimento entende-se que o precedente no caso da Jauru transmissora ele não deve ser acatado para deferir a revisão do contrato de concessão número 8 com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500 002367 2013 dígito 86 voto por negar provimento a solicitação de equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de transmissão número 8 2008 celebrado com a linha de xingu transmissora de energia é o voto em discussão realmente é um assunto bem complexo claro que o relato do doutor andré é uma questão que temos feito as nossas reflexões vamos temos discutido e vamos intensificar essas discussões com o próprio governo de um modo geral poder concedente a EPE porque de fato empreendimentos estruturantes como esse tem lá os seus desafios acho que como eu tenho dito tem que revisitar toda a cadeia para ver se a alocação de risco está equilibrada se a forma de contratar a clareza no contrato com relação àquilo que é risco do negócio aquilo que não é e de alguma maneira essa discussão tem que ser bem ampliada com todas as instituições que de alguma maneira participam concedem licenciamento enfim faz exigências como é o caso do licenciamento ambiental que realmente impacta de maneira relevante isso nós não desconhecemos não 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 ignoramos isso mas realmente como foi dito pela procuradoria e o diretor relatou nós temos que realmente nos ater ao que está disciplinado no edital no contrato mas como conduzimos os leilões também temos que fazer essa discussão no sentido de aprimorar esse processo porque empreendimento desse porte com a complexidade que significa o empreendimento de fato os riscos tem que estar muito bem mapeado definido senão realmente dificilmente os investidores vão participar de processo estatório com essa com esse grau vamos dizer assim de incerteza então eu queria reafirmar a nossa sensibilidade para a necessidade de revisitar o tema nos próximos processos para melhor endereçar essas questões mas no caso concreto eu também acho que foi uma análise exaustiva muito bem embasada aqui pelo relator eu acompanho esse raciocínio eu queria fazer duas colocações primeiro parabenizar o André e sua equipe a equipe técnica que participou e auxiliou para que ele conseguisse de maneira exaustiva abordar o tema concordo com o Romeu porque eu acho que esses projetos estruturantes tanto de transmissão como de geração eles não são tratados de uma forma diferenciada e deveriam ser os percalços enfrentados por eles não são iguais aos que de empreendimentos normais então temos que trabalhar para o futuro sim melhorar os editais melhorar a forma de interagir com esses com esses empreendedores e com a sociedade também com uma obra de extrema relevância nós temos obras aí em atrasos significativos por empreendimento de apenas um órgão isso não é justo eu acho que isso não pode acontecer o país precisando de energia e apenas um órgão ele decide brecar o empreendimento e para nós não conseguimos resolver então tem que ter um outro tipo de enfrentamento tem que ter um outro tipo de na verdade eu acho que é ter um pacto entre as áreas do governo para que resolva isso daí em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por negar aprovimento a solicitação de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de transmissão 08-2008 celebrado com a linhas de Xingu transmissora de energia SA próximo item